R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança. Então não se confundam. A vidente Chaline Grazic fez previsões novas, inéditas e revelou coisas que vai deixar a todos arrepiados. Então eu peço que vocês, né, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e assistam até o final. Prestem atenção em tudo que a famosa vidente falou, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição pra quem quiser acompanhar o trabalho da famosa vidente e roda esse vídeo. Vamos lá. Eu tenho três previsões bem peculiares e eu gostaria de fazer com que vocês entendessem elas junto comigo. Por quê? Porque tá me deixando, assim, ó, bastante agoniada por muitas vezes não poder fazer nada. E quando eu passo essas previsões e eu não consigo fazer nada a não ser... Porque lembra que a nossa live hoje é de oração, tá, gente? A nossa live é de oração, porém eu vou passar as visões que eu tenho aqui. Porque toda vez que eu sento aqui desse lado, o espiritual já começa a falar. Então, eu vou pedir pra vocês se concentrar comigo, tá? Tipo assim, ó, e pedir pra que os meus, minhas deuses e meus deuses, né, que eu costumo chamar vocês assim, ó, pedido carinhoso. Tenham paciência comigo, porque pra mim, não é fácil, né, passar esse tipo de previsão. Mas ao mesmo tempo que a gente passa esse tipo de previsão, a gente também tem muita força e reza demais, tá? É... Bom, a primeira previsão que eu tenho é... Vocês sabem que eu moro no Rio Grande do Sul, né? Mas eu vejo em Porto Alegre, tá, uma tentativa de... De ameaça a uma escola também. É óbvio que todo mundo sabe que tá acontecendo essas ameaças, tá, gente? Mas eu estou passando, digamos, os locais pra ter a devida prevenção. Então, Porto Alegre... Bahia... Porto Alegre... Bahia... Belo Horizonte... Mato Grosso do Sul... Não sei onde fica a Sapucaia, mas eu lembro que eu já tinha feito uma previsão. Natal... Santa Catarina. Esses locais são, no momento, os locais que mais me... Mais me deixam preocupadas... Me deixam preocupada, né? Então a gente vai rezar no momento pra isso. Tá, só que a parte... A parte que eu queria contar pra vocês e que não é uma parte muito legal é que eu segui. Gente, assim ó... Não é só nas escolas que vai acontecer isso, tá? Não é só nas escolas. Presta atenção na chave. Vai começar a acontecer isso nas igrejas. Vai começar a acontecer isso em hospitais, tá? Hospitais, igreja e comércio. Então, o que que eu vou dizer, principalmente, para os empresários? Gente, eu sei que o que eu vou falar parece... Parece uma coisa assim ó... Shai, como é que a gente vai parar? Mas seria bom, de repente, tirar umas férias antecipadas, tá? Eu vejo, inclusive na minha visão aqui... O mercado grande... Eu vejo um mercado grande sendo invadido e ocorrendo uma grande tragédia. Mercado, gente. Mercado. Esse mercado, ele é de meio... De médio porte. Ou de grande porte, tá? Então, esse mercado, ele pode ser invadido. Invadido. E isso me preocupa muito. Quando eu falo para vocês aqui as previsões, eu sempre digo para vocês assim, que é para se precaver, tá? Num lugar que me preocupa muito e que eu falei ontem, que eu vou falar hoje de novo, é Teresina. E eu tinha... Lembra, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha avisado de Teresina já faz mais de seis meses que eu venho falando, pessoal. Precisa rezar por Teresina. Pessoal, precisa rezar por Teresina. Fazia mais de seis meses que eu vim avisando vocês sobre isso, tá? Então, quem é de Teresina, eu peço que entre em oração, tá? Para que nada ocorra, para que nenhum tipo de mal ocorra, tá? A outra visão que eu tenho é assim, ó. Uma visão que se eu falar aqui, vocês vão dizer que eu sou louca da cabeça, mas eu não sou. Vocês lembram uma vez que eu falei assim, ó. Que eu via o espírito do Lázaro. Vocês lembram uma vez? Faz mais três meses atrás. Eu acho que foi antes... Não, eu não sei se foi no dia do... Um dia antes do meu aniversário. Que eu falei assim, ó. Que o espírito do Lázaro, ele virou um espírito obsessor. E queria ter... Eu acho que você... Não sei se alguém lembra, tá? Mas eu falei isso assim, ó. Queria ter ataques... Um homem... Deixa eu tentar explicar, tá, gente? Que eu sou meio enrolada. Eu sou a Ariana, então eu sou enrolada. Queria ter um espírito que ele iria ser igual ao Lázaro. Mais ou menos assim. Só que é aí que tá o problema. Esse espírito é do Lázaro. E tem um espírito, tá? Que é deste homem que está fazendo vingança. Parece uma loucura. Parece uma loucura. Parece uma... Sabe que eu... Eu até comentei assim, ó. Gente, sabe? Eu lembro que eu falei assim, ó. Gente, eu tenho uma coisa que parece loucura. Que parece que ele tá morto, mas ele não tá, sabe? Uma sensação estranha, assim. Que tipo, parece que a pessoa tá morta, mas não tá. Aí só eu não sei decifrar a sensação, assim, ó. E o que é verídico nessa questão de estar morto ou não tá. E faz um mês que eu falei isso. E esse espírito, ele quer fazer assassinatos, né? Então, o maior intuito dele é esse. Assim como eu falei da... Assim como eu falei da boate Kiss que eu vi, aquela mulher de vermelho e tal. Ninguém acreditou em mim. Só acreditar... Só acreditaram em mim quando eu comecei... Quando começou... Fabrício, fecha a porta! Tô na live! Só acreditaram em mim quando começou... Filhote! Quando começou a aparecer relatos, tá? Então, assim, ó. Eu não sei... O escândalo da Coca-Cola. Fabrício, fecha, por favor, a porta! Eu tô na live! Gente... Daí eu falei isso, ó. E eu fiquei pensando, mas por que que será... Que o espiritual estava me mostrando isso? E hoje eu entendo, né? Que isso foi me mostrado... Por que esse espírito, ele estava solto querendo fazer vingança. Só que eu não consigo me lembrar... Da onde que era esse Lázaro, tá? E pra vocês confirmarem o que eu tô falando... Presta atenção nessa previsão. Vai ter um... Como é que é? Uma notícia ou um ocorrido que tem a ver com isso, com o Lázaro. Então, o nome dele, de alguma maneira, vai vir à tona. Aí vocês vão dizer... Tchau, e tinha razão, né? Por quê? É como se eu tivesse mexido nessa energia Lázaro, tá? É isso... É isso que me instiga a investigar espiritualmente o porquê disso, tá? Então, tem duas hipóteses. Ou esse espírito, ele vai reencarnar em um homem, fazendo com que esse homem faça isso. Que já tá acontecendo, né? As pessoas tão ficando meia louca da cabeça. Assim, ó. Desparafusada, né? Ou esse espírito mesmo... Ele mesmo... Tá... Foi usado pro... Tipo assim, ó. Ou, né? Só que... Por que será que eu vejo Goiás, gente? Na minha cabeça, assim... Parece que ele tá agindo em Goiás, sabe? Tipo, uma coisa estranha relacionada a Goiás, né? Como se as coisas começassem a incendiar. Por exemplo, assim, ó. Principalmente em Goiás, onde eu previ o atentado, tá? Só que daí eu fico pensando, né, gente? Ele fazia muitos rituais horríveis, né? Vocês lembram, né? Que ele fazia muitos rituais horríveis. E eu previa a morte dele. Eu previ quando que os policiais iam encontrar ele. Tudo eu previ. Eu tô prevendo também. Que... É como se fosse... Isso aí. Tá? O pessoal tá falando da polêmica com Coca-Cola. Gente, eu não vi isso, ó. Teve alguma polêmica, gente, envolvendo a Coca-Cola. Que eu não tô sabendo, ó. Que vocês não me marcaram. Porque o pessoal tá falando aqui na live da tal da Coca-Cola. Que eu tinha previsto, mas eu não me lembro. Eu não vi hoje. Eu não tive tempo hoje de... De olhar a internet ainda. Porque eu fiquei atendendo por chamada de vídeo. Por áudio, tudo. Se tem alguma coisa que vocês... Que bateu com a minha previsão e vocês quiserem me mandar. Pode me mandar, tá? Gente, então assim. A questão do Lázaro. O espírito do Lázaro está por aí, tá? Ou o corpo dele foi usado pra algum tipo de ritual. E esse ritual deu uma controvérsia. E esse espírito do Lázaro está bem louco por aí fazendo atrocidade. Então nós temos que rezar de verdade, tá? Porque eu não sei. Eu vejo Goiás. Eu vejo lugares lá em Goiás incendiando. Incêndio. 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 Vejo um ônibus em Goiás incendiando, tá? Se tem pessoas ou dentro, eu não sei. Eu só sei que eu vejo chamas dentro de um ônibus. Isso virando notícia, tá? Em Santa Catarina, eu também consigo ver, gente, um ocorrido que envolve um prédio. Então assim, na minha cabeça, em Santa Catarina, eu vejo como se fosse uma fatalidade num prédio, tá? Que envolve um casal, tá? E isso vai repercutir muito, trazendo muita revolta, tá? Uma previsão que eu tive e eu fiquei chocada por A mais B é o seguinte. Nós vamos ter a perda de uma pessoa bem importante na mídia, que é uma mulher, tá? Essa mulher, ou ela é uma atriz, ou ela é alguém bem importante na mídia, assim, importante entre aspas, né? Porque todos somos importantes, que vai chocar, digamos assim, as pessoas. É como se aquilo não fosse esperado. É lógico que a morte nunca é esperada, mas que eu digo assim que é, tipo, chocar. Vai chocar. Tá. Outra coisa, assim, que eu vejo e que meio que me preocupa. Uma... Deixa eu só tentar explicar, sim. Uma etnia, tá? Tipo, uma etnia. Por exemplo, índio, ou cigano, ou... Não sei, uma etnia. Veja bem. Essa etnia, eles estão fazendo como se fosse um ritual com pessoas. E isso vai ser descoberto, gente. Só que assim, ó. Não é do bem. Tá? É uma polêmica que o que eles estão fazendo não é do bem. Como se eles estivessem matando as pessoas e colocando nesse ritual na mata. Porque eu vejo uma mata. Eu lembro que faz dois dias atrás o... Bom, amigos, compartilha o vídeo nas redes sociais. Deixa o like de vocês aqui pro YouTube continuar engajando o canal cada vez mais, né? Vão lá no Instagram da Chaline. Link está na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até mais. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela pra você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual pra se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente. Inclusive, já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor. Um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já a sua consulta. Faça já a sua consulta.